Ele foi no shopping com ela, você não viu ele saindo de casa? Ó, que bonitinho aqui! Estou morrendo de saudade! Tô com saudade do seu beijo! E aí, eu sou o Biel! E eu sou a Bia! E só vem, moleque! Tá começando mais um vídeo! E bom, gente, no vídeo de hoje, galera, vamos fazer o quê, Bia? Uma trollagem! Uma trollagem! Exatamente! Nós vamos trollar o nosso irmão mais novo, que é o Arthur! Pra quem não sabe, Arthurzão é o meu primo, meu irmão de consideração, que eu vim crescer, a Bia também vim crescer, eles são uns irmãos que eu nunca tive, por isso que eu falo que eles são meus irmãos mais novos. Todo mundo tem um amigo, o melhor amigo, que fala que é irmão, e hoje, galera, o vídeo, como a Bia falou, vai ser trollagem, porque teve um vídeo aqui que eu e a Bia flagramos o Arthur com a namorada secreta. Nesse vídeo chegou a marca de 800 mil visualizações, mano! Teve muita, viu? Muita, quase um milhão, mano! E a gente já tem uma noção de quem que é a namorada do Arthur. Na verdade, quem não? A gente sabe o nome. Que é Júlia. Que é Júlia. Deve ser Júlia. A gente vai descobrir isso hoje. E como a gente vai fazer isso, Bia? A gente simplesmente vai fingir que é a crush do Arthur. E eu tô com um número novo no meu celular. Pra quem não sabe, eu troquei de número de celular porque o meu número vazou recentemente. Muita gente costuma ver a mensagem. Então a gente tem que trocar de número. E eu não passei esse número pra ninguém. E ainda não passei pro Arthur. Só quem tem esse número são meus amigos, minha mãe e uma parte da minha família. O Arthur não tem ainda. A gente vai usar hoje pra poder trollar ele fingindo que é a garota que ele gosta. Ou a namorada secreta dele, né? Não sei. Por isso estamos aqui com a conversa dele porque daqui a pouco vai descer aqui pra vocês pra gente poder fingir que é essa Júlia. Então se vocês gostarem dessa ideia já aproveitem e deixem o like nesse vídeo. Deixem muito like. Porque, mano, se vocês deixarem muito like eu vou trazer um vídeo mostrando a namorada dele aqui no canal. A gente nunca viu. A Bia nunca viu ela na vida. Ela já viu ela de costas. É, a gente já viu ela de costas. A gente sabe que ela é morena. Aparentemente ela é bonita. Porque o Arthur também é bonito. Então tem que ter uma namorada bonita, certo? A gente não sabe muita coisa não. Quem não assistiu o vídeo clica no card que tá aparecendo aqui em cima e vai lá assistir. Mano, tá muito top. Então eu já fingi simplesmente. Demorou? Então, galera, vou colocar aqui pra vocês verem aqui a conversa com o Arthur. E vocês podem ver que ele tá online. Olha aqui, Bia. Ele tá online. Ele não sabe quem sou eu. Eu já tirei minha foto e mudei o meu nome pra Júlia. Eu coloquei Júlia porque eu não sei se é Júlia na verdade, né? Vamos descobrir agora. Vamos olhar aqui pra ele. Oi. Oi. Travar os corações pra ele aqui. Oi. Vamos ver quem viu. Olha, tá editando, editando. O que eu falo? O que eu falo? Tudo bem? Saudades de você. Saudades... Vamos mandar VC porque o Arthur sabe que eu digito tipo você. Saudades de você. Tô bem também. Você mudou de número? Mudei, né? É. Mudei de número. Mudei. Mudei porque... Por quê? Por quê? O celular quebrou? É. Meu celular quebrou. Foi. Mudei porque meu celular quebrou. Bia, a gente tem que entrar com o assunto dele. O que a gente fala? Ele tá digitando. É, tá digitando. Vamos ver o que ele vai falar. Por isso tem quase um mês que nós não... Quase um mês que não falamos com ela. Vamos tentar descobrir qual foi a última vez que ele viu ela. Pois é, nem lembro qual foi a última vez que te vi. Mas eu acho que eu sou péssimo pra poder ser uma namorada. Sou péssimo. Mas como não... Como não, eu não sei, eu não sei. Eu não sou sua namorada secreta. Como é que você quer que eu saiba? Foi aquela vez ela... Ele foi no shopping com ela. Você não viu ele saindo de casa? Não. Ele disse assim... Ah, tá. Verdade. Nossa, tem muito tempo, né? Enquanto o Bial tava comendo com a Bia, lembra que nós olhamos com o shopping. A gente saiu pra comer? Aquele dia que era um domingo, a gente fez um Burger King. É verdade, é verdade. Ó, tô bonitinho aqui. Estou morrendo de saudades. Eu já mandava foto dele. Manda uma foto, Su. Tô com saudade. O nosso coração... Eu atuo bonitinho, mó fofo. Mandou. Mas essa foto aqui não é recente, não. Essa foto aqui é de hoje, será? Vamos olhar assim? Ah, que lindo. Vai, digita agora isso aí, vai. Mandei alguma coisa pra ele. Você... Ah, para tu. Eu não sou lindo. A Bia é. A Bia é maravilhosa. Tem que olhar a Bia, que linda aí, galera. Quando a gente vai se... É interrogação, não é interrogação, não. Errou. Deixa eu corrigir aqui. Pronto aí, ó. Corrigi. Quando a gente vai se ver. Antes não tinha como falar com você. Por quê? Não entendi, não, né? Antes eu tinha como falar com você, o quê? Que eu tenho o seu número novo. Fica mais fácil de marcar. É verdade. Bem, será que eles brigaram? Porque eles ficaram um tempão sem conversar. Eu disse que é quase um mês. É, eles ficaram um tempão sem conversar. Quem chamou fui eu. Vamos marcar esse final de semana. É, eu fiquei preocupado. Será que aconteceu alguma coisa? Esse fim de semana não dá. Por quê? Eu falo assim, por quê? Segunda volta nas aulas. Segunda volta nas aulas. Ah, é verdade. A gente tá de férias ainda. Então depois vai voltar nas aulas. É verdade, é verdade. Ah, então depois a gente marca a gente se vê. Então deve ser por isso que eles não se falam há muito tempo. Porque eles são da escola, da mesma escola. E eles não se veem por causa das férias. Eles não devem sair. Porque a mãe dela não deve deixar, né? A mãe dela não deve deixar ela sair assim. Sim. Tá vendo? É por isso. Pergunta pra ele assim, é... Mas no mais como é que você tá? Mas você está bem mesmo? Vamos ver o que ele vai falar. Vé, porque eu fiquei preocupado, véi. Que ele tá meio chateado. Sim. Estou... É, tá bem, tá bem. Só estou morrendo de saudades. Manda assim, manda assim. É... Eu também, amor. Manda o que eu tô de coração, coração. Isso. Ele tá com saudade. Que bonitinho. Tô com saudade do seu beijo. Ele já beijou ela. O Arthur já beijou ela. Mas eu também, tipo... Eu também. Eu também. Ele não deve ser. A cruz dele. Ele saiu do Bintolai, mas não? Não. Então ele realmente deu uma namorada secreta, tipo... Eu não tenho foto de ninguém. Fê, amor. Ah, eu acho que já passou do limite já, Bia. Queria muito te ver. Acho que já passou do limite. Como é que eu vou fazer isso? Você não sabe nenhuma menina da sala dele que eu posso mandar foto? Só que a gente mesmo precisa jogar isso. Como que você vai pegar a foto dela? É, verdade. É, verdade. Eu já tive uma ideia melhor. Manda a foto nossa. Manda a foto nossa. A gente passou do limite, mano. Só mano. Vamos ver o que ele ia falar. Mano. Mano, eu tô de cara. Por que você mandou foto dos meus irmãos? Ah, acho que já é sacanagem já. Agora vamos falar, na moral, com ele. Vamos falar com ele. É TROLAGEM! Não, foi genial, genial, Bia. Não, genial. Sério. Na moral, o Arthur caiu nessa direitinho. Meu Deus do céu. Já até parei de gravar aqui a câmera do celular. Vou ficar só com o celular aqui. Ele mandou um áudio. Ele mandou um áudio. Vamos ver o que ele falou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Como assim? Eu conversei com você no seu número antigo ontem. Você trocou de novo. Como você trocou de novo? Ô, Gi? O que você tá fazendo aqui? Mano, mano, o que é isso? O quê? Eu não acredito que você fez isso comigo, velho. Não, vem aqui rapidinho, rapidinho. Mas antes de você me xingar, antes de você me xingar, porque primeiro você me trollou. Eu falei que eu até volto. Não, vem cá, rapidinho, vem cá. Fique na câmera, chega aí. Não, 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 não. Fique aí, chega aí. Chega aí, rapidinho. Chega aqui, senta aqui, senta aqui. Me conta essa história. Por que você não conversa mais com sua crush? Não, rapidinho. Agora você não pode negar. Você não pode negar que tem uma menina aí. Rapidinho, não, pera aí, pera aí. Arthur, Arthur, rapidinho, pera aí, rapidinho. Por que você não conversa mais com ela? Ah, veja, a gente tá de férias. E vocês não saem nas férias, não? Não, 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 não é, velho. Os pais dela não deixam. Ah, tá um apaixonado, tá apaixonado, velho. Você ficou triste comigo? Ah, velho, não queria se eu soubesse que eu tava namorando. Você tá namorando? Tá namorando? Ele admitiu. Ele admitiu. Nossa, eu tenho que contar pra sua mãe. Não. Eu tenho que contar pra sua mãe. Ela vai assistir o vídeo, ela vai assistir o vídeo. Não, ô gente, não, na moral, realmente. Você vai cortar isso? Por que eu vou cortar? Não, calma aí. Então assume pra câmera. Eu estou namorando. Assume, assume, assume. Gente, não tá? Tá namorando. Arthur, já era. Se vocês deixarem muito like, eu vou trazer a namorada do Arthur aqui no canal. Não vou. Sai, foda. Não vou. Vou trazer a namorada do Arthur. Eu sei que vocês querem ver. Eu sei que vocês querem ver, porque todo mundo quer ver. Eu quero ver, você quer ver? Quero. Eu quero muito ver vocês. Deixa muito like se inscreve no canal. Segue o Arthur no Instagram. Enche o saco dele assim. Ah, a Julia tem que aparecer no canal. Tem que aparecer no canal. E, mano... Não é a Julia não? O nome dela não é a Julia? Não. Ô, Bia. De como você tirou a Julia? A gente vai descobrir, a gente vai descobrir, gente. Vamos stalkiar ele. Vamos descobrir tudo sobre essa crush do Arthur. E deixa muito like. Faz muito like mesmo o que a gente vai fazer no canal. Demorou? Tamo junto. Muito obrigado se você viu esse vídeo até aqui. Um beijo. É nóis e... Tó vai, moleque! Tchau, tchau, tchau.